Quando eu ouvi pensei É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Quando beijei sua boca, a fiquera doideira Quando ela ficou zangada, a fiquera madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marca bobeira Quando atem em meus braços, linda a suadeira Mas com que deixa mais gostosa, é que ela é fiquera doideira É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Hip-hop, punk, rap, ela é madeira De saia, jucha, dedos, caras, rodo de bobeira Abala as estruturas, queira ou não queira Que mulher maravilhosa, que mulher parceira Quando dança, eu viajo nela a noite inteira Mas com que deixa mais gostosa, é que ela é fiquera É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Quando beijou nela a sua boca, a fiquera doideira Quando ela ficou zangada, a fiquera madeira Ela é coisa de louco, não é brincadeira É mulher pra toda hora, não marcar bobeira Quando atem em meus braços, me dá suadeira Mas o que deixa mais gostosa, é que ela é fiquera É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Hip-hop, punk, rap, ela é madeira Saia, saia, junha, deixa os caras Saia, junha, descaro, assando de bobeira Abala, as estruturas Queira ou não queira Que mulher maravilhosa Que mulher parceira Quando dança, eu viajo nela a noite inteira Mas o que deixa mais gostosa, é que ela é fiquera É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa Ela é demais É linda, se garante no que faz Ela é maravilhosa É lá, é lá, é lá